Diogo, meu parceiro, de verdade mesmo, não tô acreditando que você vai deixar eu andar no seu carro, mano. A chave tá na sua mão, hein, mano. Nego do céu, é meu sonho, de verdade mesmo. Sério, Nego? De verdade. Enquanto eu contei pra ele que eu queria ir pra Dubai, dirigir esse carro lá, porque esse carro só aluga em Dubai. Ele veio pra Dubai, veio até você. Veio, mano, de verdade mesmo. É um sinal. É um sinal, mano, esse carro é dos meus sonhos, e eu queria muito alugar ele por um dia, mano. Um dia é R$4.000,00 lá. É isso mesmo. Mano, eu queria alugar por um dia só pra me ter essa impressão de dirigir esse carro. E hoje, mano, eu vou dirigir esse carro, mas não sei nem abrir, junto com vocês, sem pagar quanto melhor. Olha que coisa boa, viu? Meu amigo do céu. Nossa. Mano do céu, olha só. Meu Deus do céu, esses caras já estão vindo? Espera, moço. Tá doido? Deixa eu tirar esse carro daqui. Mano, olha só a interna desse carro. Velho do céu. Ele é muito chave, velho. Isso aqui, ó, é surreal. O botãozinho que liga ele? Mano do céu. Mano, é tudo escondido, tudo cheio de botão. O carro... O carro é de avião, né, mano? Você quer te enretar? É, enretar. Mano, para isso de jeito, mano. Você puxou? Cadê? Boa. É isso mesmo. Mano, olha aqui os detalhes do carro. O que é isso aqui, essa parada? Isso aqui é de fibra de carbono 3D, se não me engano, que fala, mano. É a nova fibra de carbono. Mano, é louco, velho. Mano, deixa eu sair daqui que os caras vão postar um racho aqui agora. E a lamba é igual, né? Apertou aqui. Saiu. Aqui é o freio de mão. Feio de mão. Fechou, fechou aqui. Mano, beleza. Vamos nessa. Vamos passar o fio daqui do bicho. Você tá doido, mano? Mano, eu só quero dar uma pontinha no parque, tá, nego? Eu não quero nem acelerar pra não... Eu não quero... Não, mas tem que dar uma aceleradinha pra poder sentir a adrenalina, nego. Entendi. Mano, que carro surreal, mano. Primeiro eu quero babar nesse carro, aí depois eu acelerar, mano. Eu não tô acreditando que eu tô acelerando esse carro, tá ligado? Chegou o dia, nego. Chegou o dia, mano. Se você tem acesso, você pode ter posse. Já viu falar? É verdade. É verdade isso aí. Caralho. Nossa, mano do céu. Mano, eu tô realizando o sonho da minha vida, mano. Mas é isso, mano. O parque dessa é surreal, mano. Sou real demais. É verdade, mano. Nossa, ela tem um monte de modos aqui, ó. Ela tá no modo estrada. É, agora tá no modo estrada que é como se fosse... Normal. É, o modo mais normal. Agora você quer jogar modo esporte, Joga pro Corsa. Ah, é pra baixo? É. Desce mais um. O Corsa na minha Lambo também é muito forte. É muito forte. Agora ela foi totalmente pro manual agora. Ah, entendi. Eu tô com a marca? Isso. Ah, entendi. O Pops dela é alto, né? É alto. Nossa, pegou o capacete? Senão os caras brigaram com a mais. Bora nessa, rapaziada. Vamos acelerar. Tá porra, Tieto. Que bagulho forte, mano. Você tá doido? Nossa senhora, rapaziada. Mano do céu. É surreal isso aqui, juro. Muito. Nego do céu. Você não tá entendendo o que você tá fazendo comigo, não? É sério, mano. É sério mesmo. É tipo... Eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso na parada, tá ligado? Nossa, mano. O freio desse carro é muito bom, mano. Gente, eu vou tentar explicar pra vocês o que que é esse carro. É um bagulho surreal que não dá pra explicar. Tipo... Dirigir ele... É... O freio dele, a aceleração dele é tipo muito, muito diferente. E é um carro muito caro, né, mano? Eu não quero nem correr. Vai que me perco numa curva. Você tá doido, mano? Isso aqui eu posso trabalhar minha vida inteira duas vezes que vai ser difícil pagar isso aqui. Você tá doido. Isso aqui, mano, eu quero só andar, desfilar. Sentir, né? Conhecer o carro. Sentir, conhecer. Aquele cara, como foi o Rubinho Barrichello bater uma Lamborghini? Eu não vou. Tava louco, mano. E o cara é o piloto. Tá doido. É que nem gaita, né? Só toca quem sabe. Só toca quem sabe, velho. Nossa, mano do céu. Ah, mano. Você tá doido. Você tá doido, velho. Eu tô feliz, mano. Juro, juro. Tô feliz demais. Nossa senhora. Mano, desde já muito obrigado pela oportunidade, de verdade, pela confiança. De verdade mesmo, né? Que eu... Eu não tô acreditando, não. Nego, você já tem uma lamba. Aham. Agora é só você trepar mais um pouquinho e atualizar, pai. Sim, ué. É a meta, mano. É a meta. 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 Pô, eu acelerei um pouquinho só. Deu 170 e eu nem fui pisando. Tipo, chega a 200 rapidinho. Ah, muito. Eu coloquei 298. 298? É. Mano do céu. Essa Lamborghini, gente, é diferenciada, juro. E parece que eu tô andando de kart. A sensação aí do carro tá... Tá no chão. Eu tô sentado, tipo, bem perto do chão. Com os pés meio que esticados. Parece que ela é muito baixa, né? Isso. Não, tem a... Na... Do rei. Aham. Ela é bem mais alta. Ela é um pouco mais alta. Essa aqui, mano, é completamente baixa. A minha é baixa também. Só que essa aqui parece que ela tem mais... Estabilidade, mano. É mais nova também o carro. Isso aqui é surreal, mano. Ai, mano. Você tá doido. Realizei meu sonho. Hoje. Mais uma vez. Obrigado, Deus. Por ter colocado pessoas maravilhosas na minha vida. Olha o freio desse carro. Nossa senhora. Mano, obrigado, nego. Muito obrigado. Obrigado por essa voltinha. De verdade mesmo, mano. É verdade. Quer que eu deixe aqui ou deixe lá? Quando você aqui. Aqui? Fica aterrorizando a peça do rei. Mano, que carro surreal. Ah, pega. Tá dando racha. Mano, de verdade mesmo, mano. Andei numa Lamborghini Huracan. Cê tá doido, mano. Tô realizado, tá ligado? Tô tipo assim, mano. É incrédulo que eu consegui realizar esse sonho. E nem precisei ir pra Dubai. Agora vamos andar em mais um carro aqui do Autódromo. Agora chegou a hora do R8 do meu amigo Thiago Reis. Thiago, o que você tem a dizer do seu carro, irmão? Perdi umas três rachas, mas ganhei alguns também. Muito bom. Os carros dos caras tá muito nado, Léo. Muito forte. O que você gosta dele é o banquete tudo e lançar um bagulho de cima pra ganhar de todo mundo. É bagulho louco. Sabe? Daí que lança até o... Você quer lançar o Bugatti, então. Você quer levar o Bugatti. Não é esses carros esquisitos aí, não. Não, mas pode ter. Mano, de verdade mesmo. Esse carro aqui, rapaziada, é um R8 V10. Mano, super carro, só que tá levando benga de um monte de carro daqui. Mano, porque os carros estão muito, muito elevados aqui, mano. Bota biturbo. Tá? Bota biturbo ali, ó. Bota um biturbo ali. Nossa, mano. Se eu não fosse vender, eu teria coragem. Olha lá, aquela meca lá é biturbo. Pois é. Foi forte, né? Eu ainda vou andar naquela meca e vocês vão ver o ponto que aquela meca é forte. Vamos lá fazer no carro do Thiago. Mano, vamos sentir o barulho de um V10 nas costas, porque o bagulho perra bonito. Bora. A interna do R8 é bonita, né, mano? Vai se lascar, olha que carro massa, mano. Cê tá doido. Mano, então bora lá, vamos dar aceleradinha no R8. Olha isso aqui. Mano, o R8 é o mesmo motor da minha Lamborghini, mano. E aí, meu lindo? Vai dar uma rodada? Ah, vou ver aqui. Demorou, demorou. Chama, papai. Depois eu quero pegar aquela Porsche 911 pra me dar um acelero também. Mano, olha só esse V10, irmão. Olha só esse V10. Mano, o R8 é muito massa. Ele é o mesmo motor que da minha Lamborghini Gallardo, tá ligado? Mesma coisa. Nossa, mano, tá? Tipo, o carro é bem na mão, o carro é gostoso de andar, o carro é forte, é um V10. Olha isso, o mergulho dele. Nossa, rapaziada do céu. Cê tá doido? Cê tá doido, irmão? Eu de verdade mesmo, rapaziada, eu não vou dar top speed com os carros dos meus amigos, tá bom? Eu tô andando, mano, só pra me mostrar pra vocês a sensação de estar dentro de um R8, de uma Lamborghini, de uma Ferrari, de um Porsche, tá ligado? Eu não vou fazer com o carro dos meus amigos o que eu não queria que eles fizessem com o meu. Então, mano, é... quero só sentir o carro, mano, a troca de marcha, tá ligado? Ter essa sensação de andar em vários carros. E a confiança também, né, mano? A confiança dos meus amigos, porque... Que amigo que tem um R8 que deixa andar no autódromo, mano? O cara tem que confiar muito, né? Tipo, o bagulho é surreal. Cê tá doido? Rapaziada devagarzinho do lado do Super Scar, né, mano? Porque passar corrida ali é atiração, mano. Ai, mano, gostei muito do R8. Cê tá doido? E olha só o que encontramos aqui, uma Porsche V6 aspirada. E o irmão, eu tô gravando um vídeo andando com todos os carros no autódromo. Eu vi onde? Posso? Cê vai se divertir. Let's go, mano! Bora! Mano, eu vou dar uma voltinha na Porsche do Gui. Olha só que Porsche sensacional, rapaziada. Que Porsche vindo, irmão. Mano, essa Porsche aqui é a Porsche do sonho de qualquer moleque. E eu vou acelerar essa Porsche junto com vocês. Conversiva, irmão? Vambora! Mano, vamos lá? Pode pegar uma Porsche do Gui? Cê é meio pequenininho, né? Entendi. Mano, a Porsche do Gui é sensacional, pode entrar na ponteira de caramelo. Uou! Mano, é um velho que gosta de verdade é bonito, né? O que é isso, botão? Sport Plus. Sport Plus. Então, bora nessa, rapaziada. Vamos testar a Porsche do Gui. Bora nessa! Ele é surreal de gostoso, Gui. Ele é surreal de gostoso. Tipo, é o carro perfeito. Olha isso aqui, rapaziada. Olha esse ronco. Olha isso. Olha isso. Mano, esse carro aqui é muito bom, Gui. De verdade, ó. Parabéns pelo seu carro, Gui. De verdade mesmo, porque esse carro aqui, ele é zika. Zika, zika, zika. Chama. Olha isso aqui, mano. Ele é muito estável nas curvas. Dá pra ter acelerando. Olha a reduzida dele. Nossa, que do céu. Olha isso. Luz. Olha isso, mano. Que carro louco. Nossa. Olha isso, Gui. Uou. Vamos mergulhar, vamos mergulhar. Uou. Uou. Mano, que carro gostoso, Gui. É na mão. Ó, de verdade mesmo. Eu acho que o seu carro foi o que eu mais acelerei hoje aqui no autóctono. E o mais gostoso. E o mais gostoso porque, mano, a Lamborghini eu fiquei um pouco com medo de acelerar. Um soco, né, mano? Ah, ali eu fiquei cabreiro. Aqui é gostoso. Você consegue ouvir o barulho do carro. Você tem que aproveitar. É. Nossa, mano. Olha isso, mano. Você tá doido, Gui. Você tá com o carro do sonho de qualquer pessoa, mano. Tá. Você tá me brilhando na barriga? Eu tô com medo. E eu acabei de falar na Take Antiga. Eu falei, mano, eu não vou acelerar o carro dos meus amigos. Tô vendo. Porque eles tão confiando em mim. Só que o seu carro é muito gostoso de acelerar, Gui. De verdade, mano. Tá, mas esse aqui não vai sair de também. Isso. Não vai sair, mano. Olha isso, mano. Que carro bom. Olha isso. Viado. Nossa. Muito real, mano. Muito real, mano. Olha, vai ter mais um rachinho aqui, viu? Vamos passar devagarzinho pra respeitar lá os amigos e colegas. Gui, obrigado, mano. De verdade, mano. Mas curtir o carro? Curtir, mano. Curtir mesmo. Eu acho que você tem que comprar outro carro. Outro? Se o Lamborghini chegar, você tem que comprar mais um carro que o Lamborghini. Outro carro? Outro carro esportivo. Vou pensar. O Jaguar e o Camaro. Então agora a gente tem que voltar. Dois carros esportivos. Dois carros. Dois carros. Tá rasgando dinheiro mesmo, viu? Rapaz do céu. A Porsche do Gui, mano, é surreal de gostosa. Vocês estão acelerando ela e, mano, é uma Porsche que não é tão rápida. Não é aquele V10zão que, mano, é muito bruto. Mano, é um V6. É um carro gostoso, aspirado, com um rouco delicioso. Mano, esse carro aqui é um dos carros mais ricos que eu já dividi na vida. Topo demais. Tá ligado, né? Que o seu carro foi o único que eu não andei daqui, ó. De todos. Andei na R8, Ferrari, Lamborghini. E você quer andar? Quero. Só uma voltinha. Tranquilo? Porque você tem uma fama aí que quebra carro, tá ligado? Não, aconteceu um aqui. Eu vou pegar aquela Ferrari lá. Então vai lá. Marcha. Mas, cara, me diga só, nessa Mercedes AMG, que coisa mais linda que eu vou dar. Ela é V8 Biturbo, mano. É uma das Mercedes mais fortes que existe e eu vou acelerar ela, mano. Olha só isso aqui, meu parceiro. Olha a frente dela. Nossa, meu amigo do céu. Olha a máquina. Que carro incrível. Olha essa interna. Olha essa interna. Nossa. O turístico. Bora acelerar. Olha, rapaziada. Eu já tô aqui, mano, na MG V8 Biturbo do Dan. Meu amigo, que carro sensacional, mano. Juro. Chamei o Fernandinho, queria andar também. Bora, pai. Mano, você viu que ela... Deu pau em tudo. Deu pau em todos os carros aqui do autódromo. Mano, esse carro é bem forte, rapaziada. Olha isso aqui. Você viu esse bagulho, mano? Esse carro aqui, rapaziada, é muito, muito, muito forte, tá ligado? Mano, eu nunca andei numa Mercedes AMG. É a primeira vez. Ela é 4x4. Ela é uma das Mercedes mais fortes que existe, rapaziada. Ela dá pau em vários carros que são muito fortes. Por exemplo, dá pau em Porsche, dá pau em Ferrari, dá pau em R8, dá pau... Mano, dá pau em vários carros, mano. Vários, vários, vários. Mano, eu não vou dar top speed nesse carro aqui, porque o dia tá perfeito, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vou dar só um passeio, mano, ó. Olha o bagulho puxando. Vai, você cola no bagulho? Cola, mano. Se você quiser gravar mais, troca pra gravar, fi. A hora agora, que eu vou acelerar é agora nessa reta. Em 3, 2, 1... É agora, pai. É agora, pai. É agora, pai. Viado. Nossa. Nossa. Mano do céu. Que isso? Mano, esse carro aqui é surreal. Ele é V8, só que é tipo supercharger, tá ligado? Ele é biturbo, mano. É forte pra porra, mano. Você sente o carro puxando? Eu sinto, mano. Nu. 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 Que carro nervoso. Que carro massa. Olha isso. Esse é erro. É, mano. O Dan mitou no bagulho, fi. Ele mitou. Ah, mano. Falar a verdade pra vocês. Cada vez que a gente tá pegando o autódromo agora, rapaziada, tá vindo mais gente da internet querendo participar dos vídeos. Eu tô achando isso aí muito incrível. Muito massa, porque a gente começou com essa parada de carro e realizações, tá ligado? E o Dan, mano. O Dan, ele falou que assistia os nossos vídeos quando eram nas antigas. E ele queria também, mano, gravar. Então hoje, ele falando que queria gravar com a gente e ele estando aqui, é uma satisfação pra mim e pra ele. Então, eu acho que... Tá ligado quando casa, amizade, assim, um bagulho da hora? Eles são gente boa, né? Humildade pura. Dan, muito obrigado, mano, por emprestar seu carro pra mim dar uma voltinha, mostrar pros meus inscritos aqui o seu carro. Irmão, tá de parabéns, viu? Olha o acidente aqui. Bateu numa Ferrari que fodeu. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Carro forte, né, pai? Nu. Ai, do céu. Meu amigo, seu. Isso aqui não é um carro. É um foguete. Isso aqui é um foguete, mano. Dá medo de andar de carro. É, meus amigos. Esse vídeo que eu gravei hoje foi incrível. Mano, andei com todos os carros super esportivos aqui do autódromo. E aí, mano, comenta qual que você gostou mais, tá ligado? Se foi, mano, da BMW. Se foi, mano, do R8 do Thiago Reis. Se foi da Lamborghini, Huracan, Evo. Ou se foi da Ferrari, mano. Se você gostou de qualquer carro desse, já deixa muito like, porque é difícil arrumar uns amigos milionários que possam emprestar esses carros pra gente, né? Então é isso. Deixa o likezão. É nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.